A ligação entre Brasil e Itália vai muito além do futebol. Brasileiros e italianos compartilham há muitos anos a paixão por uma bebida especial, o café. Eu sou a Marília, sou diretora técnica do Museu do Café. Queria convidar vocês a ver a exposição Itália Café Brasil, com esse Beve Café, que está aqui em cartaz no Museu do Café de Santos. Aqui a gente começa a exposição falando da presença italiana no Brasil. Então a gente fala desde a chegada dos imigrantes para a questão que vieram principalmente por causa do café e que vieram trabalhar, a grande parte dele, nas plantações de café. Depois a gente passa por toda essa influência dos italianos na cultura brasileira, principalmente nos jeitos de beber café. Aqui a gente tem toda essa trajetória do jeito de beber café do Brasil e a influência italiana nessa trajetória. Então o café já era a bebida do trabalho, com os italianos que vieram trabalhar na lavoura isso se acentuou. Então você tem desde a garrafa de vidro, onde se levava o café frio com rolha, até uma porcelana fina da família Matarazzo e outros jeitos de beber café no Brasil até hoje e em alguns momentos na influência italiana como um dos destaques. O Brasil exporta café verde para a Itália, mas a Itália torra o café e revende para o mundo inteiro. Então aqui a gente explica um pouco de todas as etapas do café, como é que o café vai de uma cerejinha fresca até um grão torrado que a gente moe e que a gente tira e prepara. Aqui a gente fala um pouquinho disso, dessas etapas, para entender como é que vai da planta à xícara e especialmente a especialidade italiana mesmo na torra. Então a gente tem aqui uma máquina de torra que mostra um pouco, e a gente tem um vídeo que fala, uma legenda que mostra direitinho como é que é esse processo. E daqui a gente passa depois para outra especialidade italiana, que é o preparo mesmo do café. Então a Itália criou a profissão de barista, porque na verdade foi consolidada nos Estados Unidos com a onda dos cafés expressos na década de 90, mas é uma profissão tipicamente italiana e são receitas tipicamente italianas que a gente coloca aqui também, também com algumas intervenções brasileiras. Mas a gente tem o tiramisu, o cappuccino tradicional, que não vai chocolate, o cappuccino italiano, molhos de café e tudo mais. E para poder fazer essas receitas, para poder fazer esse trabalho do café, a gente tem o barista, e o barista usa vários utensílios para poder tirar um bom expresso e fazer essas preparações com o café. E falando de expresso, a gente passa então para essa máquina de expresso que mostra um pouco como é o mecanismo interno. A gente também tem ali um vídeo que explica como é que tira o expresso, quais são as partes de uma máquina. A gente tem duas máquinas aqui que são clássicas, uma que é inspirada na primeira máquina de café expresso italiana, mesmo da Vitória Arduino, e uma máquina tradicional, nossa brasileira, de café de coadora, monarca de café de padaria, que é inspirada no design da Vitória Arduino. Então a gente também tem isso com os pontos altos da exposição. E a gente continua falando da influência italiana, fala um pouco da questão das embalagens, da imagem do Brasil nessas embalagens, então essa imagem do tropical, das belas mulheres, do trabalho, tudo isso também está na imagem do café brasileiro na Itália, e ao mesmo tempo essa imagem de sofisticação e tudo mais da Itália no café brasileiro vendido aqui. Então aqui a gente também acaba essa exposição falando dessa relação hoje, convidando as pessoas a conhecerem um pouco mais desse universo aqui do Brasil e da Itália pelo café, que é a especialidade do Museu do Café. Então estão todos convidados. Legenda Adriana Zanotto